Boa tarde, quarto ano, mais um dia para nós, mais um dia de aprendizagem. Hoje nós vamos ter português, agora na primeira aula, depois nós vamos ter geografia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso dia, depois a gente tem, acho que em inglês hoje, né? Deixa eu ver aqui no meu horário. Tem aula de inglês com a professora Mariane, às 3h20, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o nosso dia na página 87 de português, tá? Na página 87 de português nós temos um texto, é o texto 2. É o texto da lebre e a tartaruga. Vamos ler, algumas pessoas já conhecem esse texto. Vamos ver se ele está do jeito que vocês conhecem? Então vamos lá, vou fazer a leitura com vocês, presta atenção, tá? A lebre estava se vangloriando de sua rapidez diante dos outros animais. Nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a participarem de uma corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga calmamente. Isso parece brincadeira. Poderei dançar a sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua presunção até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. Presunção é vaidade, orgulho, tá? Ao sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu em toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar o seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. Então a lebre saiu correndo na frente, deitou e foi tirar uma soneca, né? Para tirar um sarro, para desprezar a tartaruga. O que é desprezo, falta de respeito, descaso ou menosprezo, né? A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. O que é perseverança? Insistência, não desistir, dedicação, persistência, perseverança, tá bom? Então a tartaruga continuou andando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Com perseverança, tudo se alcança. Olha lá. A lebre dormiu para tirar um sarro da cara da tartaruga. Falou, eu vou dormir porque essa tartaruga vai demorar uma vida para chegar em mim mesmo. E dormiu. Enquanto isso, a tartaruga foi vindo devagar e sempre, né? Focada no objetivo, indo, indo, indo. O que aconteceu? A tartaruga passou e a lebre nem percebeu. Quando a lebre acordou e saiu correndo, já não dava mais tempo. A tartaruga já estava cruzando a linha de chegada. Então ela ganhou, né? Agora vamos virar a página para a página 88. Vamos começar com algumas atividades de brincando com o texto, tá? São as atividades de interpretação. 1. Responda oralmente as questões. Então essas respostas vão ser feitas oralmente, tá bom? Não precisa escrever. É só falar. A. Quem são os personagens da história? B. A lebre lançou um desafio. Qual foi ele? C. Quem aceitou o desafio? E D. Qual foi a atitude da lebre quando soube que competiria com a tartaruga? Número 2. Ordene, significa coloque a ordem, tá bom? 1, 2, 3, 4. Ordene as ações dos animais durante a corrida. O que aconteceu? Seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, tá bom? Vocês vão colocar um número aí. 3. Qual é a moral da história da fábula A Lebre e a Tartaruga, né? O que você aprendeu com isso? Qual é a lição que você tira dessa história? 4, escreva a moral com as suas palavras. Então, a 3 e a 4 é a mesma coisa, é a mesma resposta, tá bom? 5. Escolha a alternativa que explica o termo vangloriar-se. Então, se tiver com dificuldade de descobrir o que significa vangloriar-se, pode procurar no dicionário, tá bom? Faz um x na resposta mais correta. É animar-se muito com o que acontecerá? É sentir-se capaz de fazer alguma tarefa? É exibir-se, mostrar-se, vaidade e orgulho excessivos? Então, vangloriar-se tem um significado. Vocês vão olhar lá no dicionário qual é o significado. E o que chegar mais próximo vai fazer o x aqui, tá bom? Não tem no glossário o vangloriar-se, tá? Depois, a gente vai para 89. Na página 89, número 6, consulte um dicionário. Então, já aproveita que você vai estar com o dicionário na mão e vê o significado do dicionário da palavra vangloriar-se. E escreve aqui, tá bom? Escreve aqui o que significa vangloriar-se segundo o dicionário, tá? 7, V para verdadeiras e F para falsas. Vamos pensar um pouquinho quais são verdadeiras e quais são falsas. A lebre achava que em uma corrida venceria qualquer animal da floresta. É verdadeiro ou falso? A lebre pensava que ganharia a corrida com muito esforço. Ela achou que ela ia ter que fazer muito esforço? Ao ouvir a lebre dizer que a corrida parecia brincadeira, a tartaruga ficou com medo. A tartaruga ficou com medo da lebre? Será que ela ficou com medo ou ela foi corajosa? Mesmo diante de uma adversária forte, a tartaruga não desistiu de competir. Agora vamos para a gramática. Vamos saber um pouquinho sobre o uso dos dois pontos e da reticência. Reticência são aqueles três pontinhos que vai no final da frase, tá bom? Dois pontos são usados em explicações. Por exemplo, a caridade é uma virtude. Procure cultivar. Para indicar o início de uma relação, por exemplo, Na feira há melões, maçãs, uvas e morangos. Antes das palavras ditas por alguém, por exemplo, Paulinho disse, viva o Brasil! As reticências são usadas para dar ideia de continuidade de uma oração. Então, por exemplo, as reticências a gente usa, os dois pontos a gente usa quando a gente ainda vai dizer alguma coisa. As reticências a gente usa quando a gente quer terminar uma frase, mas a gente sabe que aquela frase teria uma outra continuação, né? Michel começou a contar. Um, dois, três, e aí três pontinhos que significa que vai continuar. Além disso, as reticências também são utilizadas para indicar interrupção. Eu vou à feira amanhã e... Você comprou um melão para mim? Então, a pessoa foi interrompida. Então, ela teve que usar três pontinhos antes, ok? Página 90 Virou Número 1 Pontue as frases usando os dois pontos. Então, vai colocar a pontuação de dois pontos Nos lugares corretos da frase, tá bom? A A professora foi bem clara. Ninguém poderia sair antes de bater o sinal. B Rafael foi à feira comprar. Banana, melão e uva. C Felipe disse Não fique triste, amanhã é outro dia. D Não devemos julgar ninguém. Todos têm os sentimentos. E Meu tio dizia Antes, tarde do que nunca. Dois Coloque a pontuação necessária. Então, no dois, pode ser qualquer tipo de pontuação que seja necessária. Não é só dois pontos e reticências, tá bom? Laura está alegre porque ganhou o presente. Tomou sorvete e foi passear. Então, a gente tem que pensar que as pontuações são quais que faltam aí? Vírgula, ponto final, dois pontos, reticências, interrogação, exclamação. São essas as pontuações que a gente tem que lembrar de colocar, tá bom? B Gabriel estuda as lições. Faz atividades e tira boas notas. C Marcelo é obediente, mas... Lembra quando tem o mas, o que vai no final? D Luciana, onde você está? Uma pergunta, lembra? E Que susto você me deu! Quando a gente tem uma surpresa ou um susto, qual é o sinal que a gente usa no final? F Eles gritaram. Vamos logo! Quando a gente grita com alguém, também qual é o sinal que usa no final. Tá bom? Então, esse aqui vai colocar todos os sinais que forem necessários. Três, enumere as frases fazendo a correspondência com a explicação do uso de sinal de cada pontuação, tá? Então, vamos lá. Pra que se usa vírgula? Pra que se usa dois pontos? Pra que se usa reticências e ponto e vírgula? Então, vocês vão colocar o número um, dois, três, quatro em cada explicação, tá bom? Usado antes da fala de um personagem. Então, o que a gente põe antes quando o personagem vai falar? O que a gente põe antes? Antes do travessão, né? Porque aí não tem opção travessão. Então, o que a gente usa antes do travessão? Separa as palavras de uma enumeração. Então, o que separa as palavras? Melão, relancia, maracujá, pera. O que separa? Sinaliza uma pausa maior que a vírgula na leitura. Então, não é o vírgula e também não é o ponto. Qual é? É aquele que tá no meio, né? Quando a gente tá falando, a gente dá uma respirada, lembra? Indicam a interrupção de pensamento. Então, a interrupção de pensamento é quando eu falo assim, você vai, e aí alguém me interrompe, o que eu ponho aqui nessa frase, que a gente aprendeu hoje, quatro, crie uma frase usando reticências, tá bom? Então, vai ser uma frase que faça sentido. Aqui no 91, é só pra vocês observarem esses animais e responder oralmente mesmo, falando essa pergunta. Não precisa escrever o texto, porque hoje a gente tá com bastante lição, tá bom? Então, não precisa escrever o texto, mas precisa responder oralmente e pensar nessa questão, qual dos dois ganha a corrida e por quê, tá bom? Finalizando o nosso conteúdo de português de hoje, daqui a pouquinho a gente volta com geografia, ok? Beijo! Até já!